O vosso pelo teu imenso amor Como os discípulos te pediam No caminho de Laús Ficar conosco, nossa alma Abre com Jesus Jesus Glória a Deus, queridos irmãos e amigos, bem-vindos, bom dia, paz do Senhor Começando aqui pela sua rede Brasil, mais um culto doméstico para abençoar você e família Para abençoar você aí e seu ambiente de trabalho Bom dia a você que está aí na enfermaria do hospital A você que está conosco aí na sala de espera A você que está nos assistindo aí em outra atividade Que bom, vamos iniciar o dia louvando e engrandecendo o nome do Senhor, amém? Mas convidá-lo também para compartilhar a rede Brasil E compartilhar o culto doméstico aí no Instagram, no Facebook e no Youtube Compartilhe, evangelize, abençoe milhares de famílias através desta programação Neste horário, através do culto doméstico para abençoar a sua vida, amém? Deus te abençoe poderosamente Nesta manhã também louvamos e agradecemos a Deus Pela vida do nosso querido pastor presidente, o pastor Ailton José Alves Deus continue abençoando o nosso pastor Saudações à sua mãe digna esposa, a irmã Judite Alves E também saudações ao pastor Samuel de Oliveira Sua mãe digna esposa, a irmã Saronita E esta saudação é extensiva a todos os pastores que acompanham a diretoria E a mesa da convenção Uma saudação também especial a todos os nossos irmãos Servos de Deus, obreiros, jovens, adolescentes Toda a igreja do Senhor, no sertão, no agreste Na zona da Mata Sul Norte, na área metropolitana Deus continue abençoando os pastores setoriais Coordenadores de áreas, Deus abençoe E em especial a você que não é evangélico Mas está aí ligado com a gente Vamos juntos iniciar o dia Glorificando e exaltando ao Rei dos Reis E Senhor dos Senhores, amém? Deus te abençoe Evangelista José, bom dia, Patio Bom dia, Patio Vamos adorar, né? Vamos juntos Glória a Deus Patio, os companheiros aqui presentes A você que está aí do outro lado, né? Já se organizou, já se preparou Vamos louvar Vamos adorar este Deus que é digno De toda honra, de toda glória De todo louvor e de toda adoração Como sempre, quero enviar saudações aos nossos amados irmãos Que estão ali na área 6 Que estão ali na área 6, Tabajara Deus continue abençoando poderosamente os nossos amados irmãos Que sempre estão ali, trabalhando, indo para os cultos Para os trabalhos, nos sítios Deus abençoe cada servo de Deus Cada servo do Senhor Que sempre estão ali, trabalhando, indo para os trabalhos, para os cultos Deus abençoe cada um dos irmãos Quero enviar saudações a toda a liderança Os irmãos fazem o proate Deus abençoe mais e mais Recompense com bênçãos de céus Quero fazer menção aqui da nossa irmã Isabel Ali em Xanda Mangabeira Irmã Isabel, Deus abençoe Sua vida, irmão Vital Seu esposo Deus abençoe Estamos orando para Deus dar saúde Deus é saúde Deus é cura Deus é fiel Também a nossa irmã Nicinha Irmã Nicinha, Deus abençoe Estamos orando pela senhora também A irmã Nicinha Nosso irmão Paulo Ali em Cidade de Tabajara Nossa irmã Carmi, sua esposa Deus abençoe A todos os nossos amados irmãos A minha esposa, filhos, neta, genro Deus abençoe a todos E quero nesse momento, irmãos Desculpe, eu queria fazer menção, me lembrei agora Da nossa irmã Elisabeth Completou mais um ano de vida Mais um ano de existência Ela reside ali em Igarassu A esposa do nosso irmão Alfredo Nossa irmã Elisabeth Deus abençoe Te dê muitos anos de vida Quase que eu esquecia Mas me lembrei a tempo Deus abençoe a sua vida Muitos anos de vida Deus abençoe a sua esposa O irmão Alfredo Que ambos estão ali em São Paulo Foram visitar ali O filho, a netinha também O nosso irmão Alfredo É pai do meu genro Irmão Atos Então eles estão ali em São Paulo Foi visitar o filho E foi visitar a netinha também Também Então Deus abençoe Nosso irmão Alfredo A sua esposa Irmão Elisabeth E os demais Deus abençoe a todos Amém Conosco também nesta manhã O evangelista Geraldo Jaime Evangelista, bem-vindo Pai do Senhor Pai do Senhor Evangelistas Darias E demais companheiros Para nós é uma alegria Muito grande estarmos aqui Agradecemos a Deus Ao nosso amado Pastor Presidente Professor Ailton José Alves Pela confiança E quero neste momento Enviar uma saudação Para a área 35 Ali em Guararapes Onde ajudamos o nosso pastor Todas as lideranças Queremos enviar uma saudação Um abraço Aí nos presbíteros Que assistem as congregações As dirigentes De ciclo de oração Adulto infantil Os irmãos do Provate As crianças Os jovens e adolescentes Não é? A todos que fazem A área 35 aí Como também a área 67 Que é a nossa vizinha aí Evangelista João Josiel Um abraço para ele E a esposa E queremos também Enviar a saudação Para a minha família Não é? Lá em Ribeirão Minha sogra Meu sogro Minhas cunhadas e cunhados Pastor Daniel aí Ribeirão Um abraço A sua família E também meus dois netos Que aniversariaram, né? Miguel E Mateus Aniversário Deus abençoe Meus netos Que aniversariaram Paralelamente Um na semana passada Outra essa semana Deus abençoe meus netos Meu neto também Gabriel E também minha filha Não é? Que sempre tem sido Uma mão forte de ajuda Não é? Na nossa família Minha esposa está bem melhor Graças a Deus É o meu gênio Júnior E minha nora Nadab E meus filhos Oséus e El Deus abençoe a todos E queremos neste momento Agradecer a Deus Por essa oportunidade Amém Conosco também Evangelista Josué Nicolá Evangelista Bem-vindo Paz do Senhor A paz do Senhor Evangelista Helene Aos nossos filhos Josué Caleb e Lucas Quero mandar uma saudação A minha irmã Neide Que está ali Também Minha sogra Lourdes Meu sogro Amaro Também Eusani Que Deus continue ajudando O pastor Antônio Caetano Também sua esposa A irmã Meure O pastor Silvino Silva Também em família O pastor Edivaldo Rodrigues Também Que Deus abençoe A irmã Iracy E também E também minha irmã Ali em Glória do Goitá Irmã Luciana Não é Também os filhos E seu esposo Também o pastor Jair Del Rodrigues Que Deus continue ajudando Toda aquela amada igreja A nossa saudação A toda a liderança Ali na área 16 Que Deus continue ajudando As direções de campanha Nos preparativos Para o pré-congresso De jovem E uma saudação especial Estivemos domingo Participando Da festividade De 20 anos Do Círculo de Oração Infantil Em Coab 2 Que Deus continue ajudando Toda aquela amada igreja Uma festa muito bonita Para a glória de Deus A nossa saudação A dirigente Do Círculo de Oração Infantil Em Coab 2 A irmã Verônica A vice-dirigente A irmã Zenira Também Caroline E Maria Alice Também a nossa irmã Semira Que Deus abençoe Estava ali Cultuando conosco também Todas aquelas crianças Presbítero Daquela congregação Norberto Quintino Sua esposa Irmã Fernanda E também o escalado Daquela festividade O presbítero José Luiz Da área 5 Ali do Córrego de Euclides Que Deus abençoe Seu servo Sua esposa Uma festa maravilhosa Que o Senhor Continue ajudando Seu povo Em nome do Senhor Jesus Também a saudação Ao pastor José Colano das Chagas Sua esposa Também que Precisa das orações Sua família E estamos juntos Orando Em nome de Jesus Amém Vamos iniciar Louvando a Deus Iniciando com o hino Número 268 Se tu em Deus confiante Ora muito a Jesus E alegre e triunfante Leva sempre tua cruz O Senhor tem esperança Postigui a sua mão Venha a Ele sem tardança E terás consolação Glória, glória, aleluia, aleluia, Jesus Aleluia, glória, aleluia, 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 Jesus Aleluia ao Redentor Se aqui és perseguido Tens a glória do porvir Se estás encraquecido Novas forças não deve Mesmo que o sol se durme Haja forte furacão Ser fiel não te perturbes Crê em Deus de coração Glória, glória, aleluia, 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 Jesus Aleluia, glória, Jesus Glória, glória, aleluia, aleluia, Jesus Aleluia ao Redentor Aleluia, glória, aleluia, 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 alelu Coração, trouxe salvação que eu não posso te explicar, abundantemente Cristo dá, graça que não há igual, não há, aleluia, glória ao nome seu, que alegria sinto eu. Desde que na cruz contemplei Jesus, meus pecados disipou, tenho grande paz e perdão verás, quando aos seus pés estou, abundantemente Cristo dá, graça que não há igual, não há, aleluia, glória ao nome seu, que alegria sinto eu. Lá da cruz provem, caudal também, que alcançado forças dá, e das chagas vem, o perdão pra quem, muito certo e fraco está. Abundantemente Cristo dá, graça que não há igual, não há, aleluia, glória ao nome seu, que alegria sinto eu. Grato então darei, glória a Cristo rei, pelo gozo que é sem par. Em continuação, em continuação, o meu coração, ainda mais vai se alegrar, abundantemente Cristo dá, graças que não há igual, não há, aleluia, glória ao nome seu. Glória a Deus, como é bom iniciar o dia louvando, adorando, agradecendo o nome do Senhor, porque Ele é digno, amém? Quero convidá-lo para junto lermos a santa palavra de Deus, a palavra de Deus é a nossa regra de fé, viva e eficaz, que nos conduz, nos dirige, nos ajuda na caminhada. Você que está em casa, pode acompanhar o texto, na tela da sua TV, do seu smartphone, e escalado pelo pastor presidente, para leitura, evangelista Josué Nicolau. Queridos irmãos, estaremos lendo a palavra de Deus, e eu convido a todos a abri-la no livro dos Salmos, de número 46. Um texto bastante conhecido, mas queremos compartilhar, na leitura da palavra de Deus, no nosso culto doméstico. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Deus, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aqui é Taivos, e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória ao nome do Senhor Jesus. Estaremos orando nesse instante, e queremos incluir a vida de Maria Luísa, aquela criança de 3 anos, ali de Vila Popular, que está internada. Também oremos por Ana Elie, que está ali em São Paulo, com a sua mamãe e irmã Ana. Precisamos das orações. Querido Deus e Poderoso Pai, no nome de Jesus, nós estamos em Tua presença, Senhor. Te louvamos pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos na Tua casa, reunidos, Senhor. Sentindo a Tua presença, e mais ainda, Senhor, sabendo que Tu estás no controle de todas as coisas. Tu és o nosso refúgio e fortaleza. Tu és o Deus presente na hora da angústia, pelo que não temeremos. Senhor, em nome de Jesus, queremos Te apresentar o nosso pastor presidente, o pastor Ailton José Alves. A obra missionária, Senhor, os Teus filhos naquele país. Ó Deus, a diretoria da igreja. Ó Senhor, Te apresentamos também o nosso pastor Samuel de Oliveira. Senhor, e toda a sua família. Ó Deus, Te apresentamos aos que estão enfermos, os nomes que foram citados, e a tantos outros que necessitam de um milagre de Tua parte. Adentra, Senhor, aos lares, aos hospitais, nas enfermarias, nas UTIs, aonde este povo reunido, Senhor, participando desta programação. Recebam de Ti uma bênção nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus. Glória a Deus. Eu preciso de Ti, como o serro que brama por água, eu preciso. Glória a Deus. Eu preciso de Ti, homem em terra seca e árida, eu preciso. Não se afaste de mim, vê se ouve meu grito, Senhor, eu preciso. Sou dependente de Ti, tu és tudo pra mim, sem Ti, eu não vivo. Completa-me como a água é para o rio, reveste-me como fazes com os lírios, faz-me sentir alegria como os pássaros. Dá-me forças para cantar. Cuida de mim, como as aves em seus rios. Amém. 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 Água é para o rio Elege-me Como vases Como os lirios Faz-me sentir Alegria Como os pássaros Traem forças Pra cantar Cuida de mim Como as aves Em seus rios Amor a mim Como a águia Um filhotinho Mostra o caminho Pra que eu possa Em cada passo Ter certeza De chegar Glória a Deus Aleluia Foi bom iniciarmos o dia adorando a Deus Aleluia Estamos cientes Que dependemos dele Sem ele nada somos Ele disse na sua palavra Sem mim Nada podeis fazer Amém? Vamos continuar adorando a Deus Nesta manhã Link 37979521 Terceiro bloco Tem gotas de ovário Para o seu coração E compartilhe Compartilhe Rede Brasil Compartilhe Conto Doméstico No Instagram No Facebook E no Youtube E daqui a pouquinho A gente volta Com a palavra de Deus Para o seu coração Completa-me Completa-me Como a água Para o rio Reveste-me Como vazes Com os linhos Faz-me sentir E alegria Alegria Como os pássaros Dá-me forças Pra cantar Cuida de mim Com mais aves Em seus linhos Ampara-me Como a águia O filhotinho Mostra o caminho Pra que eu possa Em cada passo Ter certeza de chegar Com mais aves Pelo teu início Com os discípulos Te pediam Com o caminho Que é baús Fica conosco Nosso amado E bom Jesus Jesus Glória a Deus Queridos Nós queremos enviar Saudações aos nossos Irmãos da Enária 34 A saudação em nome Do nosso pastor A todos os presbíteros Que cooperam Na assistência Nas congregações E diáconos também Que dão assistências ali Aos diáconos A todos os obreiros Em geral As direções de campanhas De uniões de adolescentes Aos queridos irmãos Do proat As nossas irmãs Que dirigem círculo De oração A todas as comissões Aos que fazem Os corais Conjuntos musicais A também as crianças Do círculo De oração infantil Deus abençoe Lembrando hoje Santa ceia do senhor Na congregação Polo da área 34 Em Jardim Piedade 2 Vamos juntos Cear Cercar a mesa do senhor Adorar a Deus Nesta noite ali Pra glória de Deus E saudações também Aos nossos queridos irmãos Que estão cultuando conosco Aí também Na área 33 Na área 66 Na área 35 Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Uma saudação especial também Aos nossos queridos irmãos Que estão cultuando conosco Aí também Na cidade em Lagido Deus abençoe aí É os irmãos também Que estão conosco aí Na cidade em Parnamirim Um abraço a todos Deus abençoe Os irmãos que estão cultuando Conosco aí também Na cidade em Tacaimbó Um abraço a todos Aos queridos irmãos aí também Na cidade em Brejo Da Madre de Deus Deus abençoe Vários irmãos conosco Cultuando aí No interior do estado No sertão do estado E a você em Maceió Natal João Pessoa Abraço a todos Deus continue vos abençoando Queridos A Rede Brasil Tem sido esse canal de bênçãos Tem alcançado pessoas De perto e de longe E neste período De propagação do evangelho Mais de 31 mil vidas Aceitaram a Cristo como salvador Então Isto é fruto de um trabalho sério Realizado por uma igreja Que tem uma visão missionária Que propaga as boas novas De salvação E leva uma mensagem De cura às nações E você que está conosco Aqui manhã Tarde, noite Madrugada Desejando Pode ser um Mantendedor desta obra Enviando de forma voluntária A sua oferta A sua contribuição Para abençoar ainda mais A obra de Deus Visite nossa página Ieadpeplay.org.br Logo de abertura Você tem toda a grade De programação Com os principais cultos E também Você pode clicar aí Em quero contribuir E aí você pode estar Enviando o seu dismo Sua oferta Ou aquele voto Que você fez ao Senhor Ou ainda Através de um depósito Na Caixa Econômica Federal Bradesco Ou Banco do Brasil Ou se preferir Através do Pix É só inserir a chave Do Pix Da nossa igreja 10-632-404-1000 Ao contrário 51 Depois de conferir Os dados É só confirmar A sua oferta Ou doação E aí você estará Abençoando a obra de Deus E tenha certeza Quem abençoa a obra de Deus Está atraindo As bênçãos de Deus Para a sua vida Vamos contribuir Vamos louvar Contribuindo E cantando O hino De número 306 Amém A palavra de Deus É para mim Tesouro sem igual Em valor Fala do amor de Deus Do amor que não tem fim Mais precioso do que ouro É esse amor A palavra de Deus É doce Mais que o mel O que a toma Pela fé Há de ser fiel Porque Deus Nos concedeu O Emmanuel Rocha viva Donde emana Leite e mel Luz que guia Pela senda Da paz Que alunia Os que em trevas Estão Lâmpada Que nos faz ver Pois ardez De Satanás E que brilha Mesmo na escuridão A palavra De Deus É doce Mais que o mel O que a toma Pela fé Há de ser fiel Porque Deus Nos concedeu O Emmanuel Rocha viva Donde emana Leite e mel É um farol Que sempre Resplandeceu E que mostra o porto Da salvação Quem na arca Já entrou E do mundo Se esqueceu Chegará por certo A eternal Salvação A palavra De Deus É doce Mais que o mel O que a toma Pela fé Há de ser fiel Porque Deus Nos concedeu O Emmanuel Rocha viva Glória a Deus E chegamos ao momento especial De ouvirmos a palavra de Deus Escalado pelo nosso pastor Para nos trazer a mensagem O evangelista Geraldo Jaime Glória a Deus Queridos Cumprimento a todos Com a paz do Senhor Nesta manhã feliz Quando estamos aqui No culto doméstico Quero convidar você A tomar o exemplar Da sua Bíblia Ou outro aparelho Que você esteja com ele Que contém a palavra de Deus Você poderá usá-lo E eu convido a todos No salmo de número Quarenta e cinco A nós lermos a palavra de Deus Como eu disse Em outras oportunidades Você poderá ler comigo Eu leio aqui E você lê aí E Deus estará falando com você Através da sua palavra Glória a Deus Vamos estar lendo Salmos de número quarenta e cinco Diz a palavra de Deus O meu coração ferve Com palavras boas Falo do que tenho feito No tocante ao rei A minha língua é a pena De um destro escritor Tu és mais formoso Do que os filhos dos homens A graça se deramou Em teus lábios Por isso Deus te abençoou Para sempre Singe a tua espada A coxa Ó valente Com a tua glória E a tua majestade E neste teu esplendor Cavalga prosperamente Pela causa da verdade Da mansidão E da justiça E a tua destra Te ensinará Coisas terríveis As tuas flechas As tuas flechas São agudas Do coração Dos inimigos Do rei E por elas Os povos Cairão Debaixo de ti O teu trono Ó Deus É eterno E perpétuo O cetro Do teu reino É um cetro De equidade Tu amas A justiça E aborreces A impiedade Por isso Deus O teu Deus Te ungiu Com óleo De alegria Mais do que A teus companheiros Todas as tuas vestes Cheiram a minha A aloés E a cássia Desde os palácios De marfim De onde te alegram As filhas dos reis Estavam entre as tuas Ilustres donzelas A tua direita Estava a rainha Ornada De finíssimo ouro De Ofir Ouve Filha E olha E inclina Teus ouvidos Esquece-te Do teu povo E da casa De teu pai Então O rei Se afeiçoará A tua formosura Pois ele É teu senhor Obedece-lhe E a filha De tiro Estará ali Com presentes Os ricos Do povo Suplicarão Teu favor A filha Do rei É toda ilustre No seu palácio As suas vestes São de ouro Tecido Levala-ão Ao rei Com vestes Bordadas As virgens Que acompanham Matraram a ti Com alegria E regozijo Serão trazidas Elas entrarão Elas entrarão No palácio Do rei Em lugar De teus pais Será os teus filhos Que farás príncipes Sobre toda a terra Farei lembrar Do teu nome De geração Em geração Pelo que os povos Te louvarão Eternamente Oh glória Meus amados E queridos Salmo 45 É a descrição Profética Da união Entre Cristo E a igreja É o retrato Aqui lido Sobre o que Cristo é E a sua igreja E eu queria Com a ajuda De Deus E a sua oração Trazer uma breve Palavra Nesta manhã Tendo como Um epígrafe Um título Dessa mensagem Dessa reflexão Jesus É a fonte Da alegria Você pode dizer Amém Se você está triste Nesta manhã Eu tenho Da parte de Deus Uma boa notícia Para você Jesus É a fonte Da alegria E a Bíblia Aleluia Ela comprova isso Quando nós lemos Os evangelhos Quando nós lemos Sobre a vida De Jesus Aqui na terra Jesus Era um homem Simpático Bem parecido E formoso E a própria Bíblia Garante isso Nós lemos Aqui no salmo De número 45 Quando o salmista Disse O meu coração Ferve com palavras boas Fala o que tenho Feito um tocante Ao rei A minha língua É a pena De um texto O escritor Aí ele diz No versículo 2 Tu és Mais formoso Isso é Jesus Aleluia Tu és Mais formoso Do que os Filhos dos homens A graça Se deramou Em teus lábios Por isso Deus te abençoou Para sempre Diga amém Então Jesus É isso Que nós estamos falando Ele era um homem Alegre Era um homem feliz Era um homem Segundo a palavra De Deus Que ele Atraia as multidões Para ele E eu quero dizer Nesta manhã No culto doméstico Que uma pessoa Carrancuda Uma pessoa Aleluia Que não tem Aspecto gentil Ela não atrai Ninguém não As pessoas Fogem dessa pessoa Mas Jesus Era diferente Ele atraia As multidões Pela sua maneira De ser Pela sua maneira De falar Pela sua maneira De andar Aleluia Pela sua maneira De tratar as pessoas As pessoas Eram atraídas Por ele Em Lucas capítulo 2 E versículo 52 Isso comprova também Quando o evangelista Lucas Aleluia Em 2 e 52 Do seu evangelho O evangelho de Jesus Cristo Ele diz assim Esse texto E crescia Jesus Em sabedoria E em estatura E em graça Para com Deus E os homens Aleluia Já em criança Jesus já tinha graça 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 E fazia ele ser diferente Aleluia Dos demais homens Porque ele veio Em graça Louvado seja o nome De Jesus Jesus era um homem alegre Apesar De viver A sombra da cruz Mas a alegria Permeava Na vida de Jesus Jesus costumava dizer Aleluia Para os seus discípulos Para os seus seguidores Tem de bom ânimo E quando ele dizia Ter de bom ânimo E se implica A alegria Dele e dos outros Uma pessoa triste Ela não pode dizer A outra Tenha bom ânimo Se alegre Se ele está triste Se ele está comprovando Perante a quem está Ao seu redor A sua tristeza Mas se ele é alegre Aleluia Ele pode passar Essa alegria Para a frente Ele pode passar Essa alegria Para quem está Ao seu redor E a palavra de Deus Garante dizendo Porque a alegria Do Senhor É a nossa força Diga amém Recebe alegria Nesta manhã Neste culto doméstico Recebe alegria Na tua alma Recebe alegria No teu coração Recebe alegria Para vencer Recebe alegria Para viver Recebe alegria Para passar Pelo vale Mas com certeza Que a alegria De Deus No teu coração A alegria De Jesus Na tua vida Vai fazer você Ser um crente feliz E a Bíblia diz Categoricamente Que na presença Do Senhor Até a tristeza Salta 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 da alegria Você já pensou nisso? Na presença do Senhor Até a tristeza Ela salta da alegria Mas Jesus é a fonte De alegria Jesus é a fonte De alegria E a prova é tanta Que Jesus gostava De crianças Jesus tinha as crianças Aleluia Como privazia No seu ministério E podemos ler Mateus capítulo 19 Abra a Bíblia comigo Aí na sua casa Onde você está Mateus capítulo De número 19 E versículos 13 Diz o texto Da palavra de Deus Eu vou ler aqui E você lê E acompanha aí Mateus capítulo 19 E versículos 13 Em diante Trouxeram-lhe então Algumas crianças Para que eles Impusessem as mãos E orasse Mas os discípulos As repreendiam Jesus porém Disse Deixai os pequeninos E não os impeçais De vir a mim Porque dos tais É o reino Dos céus E tendo-lhes Imposto as mãos Abençoou Partindo Aleluia Então Jesus Amava as crianças E eu quero dizer A você nesta manhã Meu querido ouvinte Meu querido irmão Você já observou Que quando uma pessoa É carismática Para uma criança Quando uma pessoa É alegre Como uma criança Quando uma pessoa Demonstra alegria Para uma criança Cativa ela É verdade Às vezes até Não é nem parente Às vezes até Não é nem familiar Mas por ter aquele carisma Pela criança Na igreja Seja onde for Quando a criança Vê a pessoa Corre para lhe abraçar Aleluia Por causa da alegria Por causa da alegria Por causa da alegria Aleluia Jesus era assim Jesus tinha alegria Jesus é a fonte de alegria Ele não era Ele é a fonte de alegria Aleluia Jesus nunca assistiu um funeral Você já pensou nisso Meu amigo Meu querido ouvinte Da palavra de Deus Jesus nunca assistiu Um funeral Quem assiste um funeral Ele participa do enterro Mas Jesus foi diferente Encontramos na Bíblia Várias situações De alguém morto Que quando Jesus chegou Trouxe alegria Aleluia Quando ele chegou A tristeza bateu Em retirada Quando ele chegou A angústia bateu Em retirada Por que não dizer Aleluia Aleluia Quando Jesus ia chegando Na cidade de Nain Ia entrando na cidade de Nain Ele ia entrando Ia saindo do enterro Mas quando ele se deparou Com aquela pobre viúva Que já tinha perdido Seu marido E agora tinha perdido O filho Aleluia E quando Jesus chegou A Bíblia diz Que ele tocou o esquife Aleluia Parou o enterro E se dirigiu A mulher E disse a ela Não chores Imagina você A tristeza tomando conta Daquela mãe Dos familiares Quem sabe até Dos seus conhecidos A tristeza era grande Porque ninguém vai fazer Um sepultamento alegre Ninguém vai fazer Um sepultamento Dizendo eu estou É feliz da vida Eu estou É alegre Eu estou satisfeito Mas um se foi Não Por mais que a gente Tenhamos o sentimento De alegria Porque está guardado Em Cristo Mas existe a tristeza Não é verdade? Pela dor Da perda Da separação Não é tristeza Sem consolo Não é tristeza Sem alento Não Não senhor Porque eu somente No salmo 23 Ele disse Ainda que eu andasse Pelo vale Da sombra Da morte Não temeria Mal algum Porque tu Estás comigo A tua vara E o teu cajado Me consolam Então ele tem um consolo Jesus Na alegria Que ele é Ele é o consolo Mas eu quero dizer Que no sepultamento Não se vai Não é aplaudindo Não se vai Regozijado Não Mas acontece Que quando aquele Acidente aconteceu Aquele incidente Daquele enterro Que Jesus parou Tocou no esquife E disse A mulher Não chore mais Eu acredito Ficou a expectativa Todo mundo Triste Angustiado E ele chega agora E diz Não chore mais Aleluia Mas Jesus tem a resposta certa No momento certo E quando ele disse Não chore mais A Bíblia diz Que ele tocou Enchi o esquife E disse Mancebo A ti te digo Levanta-te O morto ressuscitou A tristeza Se transformou Em alegria A tristeza Bateu em retirada Agora imaginemos Neste momento Ao caminho Do cemitério No meio Da projetória Um defunto Se levantar De dentro Do caixão Imagina você O que aconteceu Naquele momento Que tanto gozo Que tanta alegria Que tanta aleluia Que tanta glória Que tanto louvou Glória O nome de Jesus Naquele momento Então o enterro Agora se transformou Em glória Porque o morto Ressuscitou Porque a alegria Chegou Jesus Você que talvez Até está achando Que Jesus Está demorando Talvez você Está achando Que já devia Ter acontecido A sua vitória Talvez você Está imaginando Que já era Para você Aleluia Ter dado o culto E ação de graça Calma aí Calma aí O tempo O tempo de Deus Vai chegar Aleluia A hora dele Vai chegar O momento dele Vai chegar Na hora que chegar Ele quebra o arco Ele corta a lança Ele queima os carros No fogo Ele abre porta Onde não tem porta Ele faz o documento Que está na gaveta E para cima do mirô Ô glória Ele faz milagres Porque ele é a fonte De milagres Ele é a fonte Da alegria E quando Jesus chegou Veja os questionamentos De Marta e Maria Se tu estivesses aqui Meu irmão Não teria morrido Mas Jesus é a fonte Da alegria E ele disse Se creres Verás a glória de Deus Se creres Verás a glória de Deus Eu sou a ressurreição Minha vida Aquele que crê em mim Ainda que esteja morto Me verá Onde é que puseste ele Aí chega Maria também Adorou Maria já foi diferente De Marta Marta foi logo Retundente Quando ela disse Se tu estivesse aqui Mas o texto disse Lá que Maria Prostrou-se Diante de Jesus Quando se prostrou Adorou E quando adorou Aí ela disse Se tu estivesse aqui Eu estou te adorando Aleluia A adoração Irmão Mexe com o coração De Deus A adoração Aleluia Ele quebra os protocolos Que muitas vezes E para a gente Não tem jeito Mas Deus quebra os protocolos E faz chegar a sua vitória Então quando ela adorou Que ela disse As mesmas palavras de Marta Se tu estivesse aqui Meu irmão não teria morrido Onde puseste Fui até o sepulcro E diante do sepulcro Estava lá Jesus Fez aquela oração Belíssima Ah Senhor Aleluia Eu te agradeço Porque sempre Por me terem se ouvindo Sempre tu me ouves Oh Pai Mas eu estou orando Para que eles vejam Que tu me enviaste Aleluia E alguém questionou Olha na hora do milagre Alguém questiona Rapaz não vai dar certo Isso não vai acontecer É a incredulidade Das pessoas Para querer Pegar a tua fé E desmoronar Mas eu venho nesta manhã Dizer a você Permaneça com a alegria De Cristo No teu coração Deixe vir as palavras contrárias Mas você vai dar a volta Por cima Você vai vencer Você vai cantar Você vai ter a vitória Aleluia Porque na hora da vitória Alguém disse Já cheira mal É de quatro dias Como é que pode? Mas Jesus disse Lázaro Tira a pedra Tiraram a pedra Quem tem que tirar a pedra Somos nós Muita gente Não recebe a vitória Porque quer que Jesus Faça o milagre E quer que Jesus Tire a pedra Não, não senhor A sua parte É para você fazer E qual é a minha parte? É tirar a pedra Você tire a pedra Que o resto é com ele Tire a pedra da dúvida Tire a pedra da dificuldade Tire a pedra da inquietação Tire a pedra da murmuração Tire a pedra de falar muito Aleluia É, salmista no salmo 40 Diz Esperei Com paciência no Senhor E ele se inclinou para mim E ouviu o meu clamor Primeiro você tem que esperar Com paciência E quando você tira a pedra O milagre acontece Quando você tira a pedra A vitória chega Quando você tira a pedra O documento é assinado Amém? Um diácono nosso Lá na área Irmão Ezequias Muito enfermo A gente tem orado por ele Para Deus dar vitória E ele lutou Lutou, 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 lutou Lutou Sem benefício Sem aposentadoria E uma batalha travada E a igreja orando E eu disse um dia Mas é aqui Confia em Deus Crê em Deus Deus vai agir Deus vai chegar Ele não desampara Aqueles que são fiéis a Ele E o diácono Ezequias Orientado por Deus Eu vou dar entrada Novamente no INSS Não é possível Já deu a primeira vez A segunda vez Quando deu essa vez Agora Carimbado e assinado Aleluia Por tempo indeterminado Olha lá Por tempo indeterminado A benção de Deus Na vida do nosso diácono Por quê? Porque Deus chega Na hora certa Você pode dizer amém? Então Jesus disse Lázaro vem para a fola E Lázaro veio Amém? Então receba essa palavra Nesta manhã Neste culto doméstico Jesus Ele é a fonte da alegria Ele nunca assistiu Um funeral Jesus Aleluia Sempre se alegrou No espírito Jesus Aleluia Comparou até O reino de Deus É uma festa de casamento Quem é que vai Para uma festa de casamento Irmão Para não ter alegria Me diga quem é Eu mesmo Quando eu vou Vou alegre Até presente eu levo Porque é alegria Irmão Não só para comer bolo Tomar guaraná Tomar suco Se alegrar Mas para ver Aquele casamento Alegria da família Alegria do noivo Alegria da noiva Alegria dos familiares E Jesus gostava De casamento Primeiro milagre dele Aleluia Segundo a Bíblia Sagrada Capítulo 2 de João Uma festa Encanada Encanada a Galiléia Festa de casamento E Jesus E Jesus foi convidado E quando Jesus chegou lá Por ele ser a fonte da alegria Resolveu o problema Faltou vinho Não tem problema A fonte da alegria chegou Tem mais vinho não Acabou Chama ele aí Aleluia Pega as talhas Enche de água E o milagre chegou A tristeza do casamento Se transformou em alegria Porque Jesus É a fonte da alegria Eu quero concluir nesta manhã Dizendo a você Meu querido irmão Meu querido ouvinte Jesus Ele era tão alegre Ele era tão alegre Ele era tão alegre Que Jesus transmitia a alegria Para os seus discípulos Para os seus filhos Ele transmitia a alegria Para quem estava ao lado dele Quando faltava pão Ele multiplicava pão Quando faltava alegria Ele multiplicava alegria Aleluia Quando faltava cura Saúde Ele trazia a cura E o que é que você está esperando Receba nesta manhã Esta palavra Jesus É a fonte de alegria E ele está aqui Nos alegrando Está alegrando você também Na sua casa Você que está enfermo Quem sabe Precisando do milagre Recebe a alegria Do Senhor Nesta manhã Aleluia A enfermidade Ela pode estar Atormentando o teu corpo Mas a alegria Do Senhor É a nossa força Receba alegria Nesta manhã Alegria Para a tua alma Para tu se alegrar Porque em breve Esta alegria De Jesus Vai fazer a gente estar Na presença dele Quando o arrebatamento Da igreja acontecer Aleluia Vamos orar Queridos irmãos Pedindo a benção de Deus Nesta manhã Para todos que estão Participando do culto doméstico Maravilhoso Deus Eterno Pai Oh muito obrigado Senhor Aleluia Nós te louvamos Senhor Pela alegria da salvação Te louvamos pela alegria Na nossa alma Aquela pessoa Que está precisando De alegria Nesta manhã Vai agora Onde ela está Senhor No leito Da enfermidade Em casa No leito Do hospital Em uma clínica Psiquiátrica Onde está Necessitando De um milagre Leva alegria Senhor Manda tua alegria Senhor Renove a esperança Tu podes fazer um milagre Nesta manhã Senhor Tu podes operar um milagre Nesta manhã E nós cremos que vidas Vão ligar para a rede Brasil Dizendo que recebeu um milagre Recebeu a cura Foi batizada com o Espírito Santo Estava muito tempo triste E recebeu a alegria Do Espírito Santo Alegria de Jesus Recebe a nossa gratidão Te louvamos Senhor Em nome de Jesus Amém Vamos louvar a Deus Aleluia Glória a Deus No bar Pra viu Meu bar Vai Aleluia Porém Entre os montes E as ondas Também Na minha angústia Vejo nascer A esperança É Cristo No meu viver Vamos lá Meu sofrimento Não me impede De te amar Senhor Quanto E te dá louvor Enquanto eu viver Irei te amar, Senhor Glória a Deus Aleluia No mar bravio Meu barco vai Por entre os montes E as ondas também Aleluia Na vida de angústia Vejo mais cedo A esperança É Cristo no meu viver Meu sofrimento Não me impere De te amar, Senhor Quanto mais sofro Mais te amo E te quero sim Te quero sim Nada me impede De amar-te E te dar louvor Enquanto eu viver Irei te amar, Senhor E me impede E te dar, Senhor Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Guarde a palavra de Deus Pregada com graça nesta manhã, né? Palavra viva e eficaz Faça a sua parte O impossível Deus vai fazer Faça a sua parte O sobrenatural Deus já está fazendo Creia, amém? Ligue 37979521 Daqui a pouquinho Tem gotas de orvalho Para o seu coração Meu sofrimento Não me impere De te amar, Senhor Quanto mais sofro Mas te amo E te quero sim Te quero sim Fica conosco Pelo teu imenso amor Como os discípulos te pediram No caminho de Emmaus Fica conosco Nosso amado E bom Jesus Jesus Ele está conosco, amém? Vamos a nossa gota de orvalho Para o seu coração Muito bem Nós estamos com o nosso irmão Antônio dos Santos Lá no bairro em Casa Amarela Paz do Senhor, irmão Antônio Amém Certo, meu irmão Pode falar Amém, meu irmão Vamos estar orando, irmão Antônio Cria na palavra que foi pregada nesta manhã E agora vai a gota de orvalho Com o evangelista Azeão Amém A paz do Senhor, irmão Antônio Vai uma gota de orvalho Da palavra de Deus Para o Senhor Nesse momento Toda a sua casa Toda a sua família Que está escrito Muito conhecido No livro do profeta Jeremias Capítulo 33 E o versículo 3 Que diz Clama a mim E responder-te-ei E anunciar-te-ei Coisas grandes E firmes Que não sabes Não é? São coisas que Deus Tem preparado para nós Que nós não temos condições De prescrutar Não é? Em uma das versões inglesas Diz que são coisas difíceis de pesquisar É o que Deus tem preparado Para cada um de nós No tempo certo Não é? Ele fará Amém? Vamos crer Vamos acreditar No que Deus fala E certamente Ele fará coisas grandes Amém? Deus abençoe Mais e mais A sua vida Amém Estamos com a nossa Irmã Cleide Oliveira Lá do bairro do Ibura Irmã Cleide Paz do Senhor Para todos que estão aí Também O João de Peixinho Sim Eu quero agradecer Que naquele dia Eu pedi oração Porque eu estou corrida Pois não E fui para corrida Pois não Eu tenho condições Fui aqui embaixo Tomei a injeção Sim Mas eu estou ainda Com a minha perna Enflamada Pois não E estou Quero pedir oração Para dar a vida Eu vou ter Enfim Para um mês Para conseguir Uma Vizentação E está muito difícil Para mim Também quero Agradecer Porque O mundo me desculpe Em nome de Jesus Naquele dia Eu estava muito aflita Aí quando foi Na sexta-feira Foi um culto De reprise E eu fiquei escutando Que eu sempre assisto No sábado Sim Então foi aquele irmão De Monte Blanco E ele deu aquela palavra Maravilhosa Eu segurei Amém Porque minha carteira De neve Tinha se perdido E eu estava Daquela palavra Me segurei Eu até sim Entrei no altar E a minha carteira De identidade Eu achei Amém Deus abençoe Amém Amém Deus te abençoe Deus te abençoe E vai agora Uma gota de orvalho Para a senhora Com o evangelista Geraldo Jaime Irmã Cleide Oliveira A paz do Senhor Jesus É uma alegria Para nós Tendo a senhora Participando Do culto doméstico Receba um abraço Do nosso pastor Para a sua família E vai aqui Uma gota de orvalho Da palavra de Deus Para o seu coração Na 1 Capítulo 1 E o versículo 7 O Senhor é bom Uma fortaleza No dia da angústia E conhece Os que confiam nele Ele me conhece Viu E a senhora Vai receber A vitória Da parte de Deus Porque ele É uma fortaleza No dia da angústia Deus abençoe A senhora E toda a sua família Amém Amém Nós queremos agora Enviar uma gota de orvalho Com o evangelista Josué Nicolau Para a nossa irmã Tereza França A irmã Tereza França É a serva de Deus Que há muito tempo Serve a senhora Na área 20 Em 7º Rio E ela hoje Completa 70 anos De vida Irmã Tereza Eu tenho o prazer De dizer aqui Aos servos de Deus E aos irmãos Que foi minha dirigente De oração infantil Ali no RO É a mãe do nosso amigo Irmão missionário Emmanuel França Que está aí Em África Então Mã Tereza Receba os parabéns Em nome do seu esposo Diácono Moisés Das suas filhas Telma, Kézia Emanuel E Elias E toda a família Em nome aqui Em nome do nosso pastor presidente Em nome de toda a equipe Do culto doméstico Parabéns Irmã Tereza Por esta data tão especial E em especial Para a senhora também Uma gota de orvalho Com o evangelista Josué Nicolau Irmã Tereza A paz do Senhor Jesus Louvamos a Deus Por sua vida E nesta manhã Receba esta bênção de Deus A palavra do Senhor Gota de orvalho Como palavra de Deus E queremos Felicitá-la também Que Deus continue lhe ajudando Provérbios capítulo 3 Versículo 1 E o versículo 2 Filho meu Não te esqueças Da minha lei E o teu coração Guarda os meus mandamentos Porque eles aumentarão Os teus dias E te acrescentarão Anos de vida E paz Que Deus abençoe a nossa irmã Tereza França E toda a sua família Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Parabéns aí Em nome de Jesus Estamos com a nossa irmã Marilene Lá do Ibura Bem-vinda Irmã Marilene Amém 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 Pois não Pois não Pode deixar a sua saudação O gênio do pastor Rafael Amém 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 Deus te abençoe Deus te abençoe Vamos instaurando Daqui a pouquinho E agora vai uma gota de orvalho Para a senhora e família Com o evangelista Alzeal Amém Pai do Senhor Irmã Marilene Deus abençoe Mais e mais A sua vida Não é É um momento Muito difícil Mas é um momento Em que Nós aprendemos Com Deus Não é Nas experiências No dia a dia Não é A gente aprende Com Deus Porque é Ele Que nos ensina E a cada dia Que vai passando Deus vai nos dando Força Vai renovando Não é Vai fortificando A nossa vida Para que a gente Possa Enfrentar Não é As tempestades As tribulações Mas é assim Deus é fiel É poderoso Para nos garantir A vitória Amém Eclesiastes Capítulo 12 E o versículo Versículo 13 Diz assim De tudo O que se tem Ouvido O fim é Teme A Deus E guarda Os seus Mandamentos Porque este É o dever De todo O homem Amém Então Vamos Estar Cientes Convictos De que todas As coisas Que se tem Passado Todas as coisas Que tem Acontecido O fim É temer Temer A Deus Em piedade Elas dizem A rede Brasil Não é uma Benção Só para Assembleia Deus É para Todas as Igrejas É verdade Deus abençoe A serva Do senhor Estamos com Verônica Barros Em córrego do tiro Irmão Verônica Paz Do senhor Paz Senhor Irmão Eu Quero pedir Oração Certo Pois não Irmão E Pedir oração Também Pela minha Família Certo E Eu me Acidentei Estou Sem Andar Pois não Irmão Mas eu Creio em Deus Que Deus Vai me dar Minha vitória Amém Irmão Verônica Vamos Estourando Daqui a pouquinho Agora uma Gota de Orvalho Para a senhora E família Com o evangelista Geraldo Jaime Irmão Verônica A paz Do senhor Jesus Uma alegria Para nós Tê-la No culto Doméstico E com Certeza A senhora Está sendo Bem aventurada Por isso Porque Nós vamos Mandar uma Gota de Orvalho Para a senhora Com muita Alegria Para o seu Coração E eu quero Aproveitar Essa gota De orvalho E enviar Também Para a irmã Joquebede Dirigente Das crianças Lá em Montes Guararapes Que recebe Mais uma Benção Da parte De Deus Mais uma Formação Para a glória De Deus É salmo 103 Irmã Joquebede Versículo De número 2 e 3 Bendize Ó minha alma Ao senhor E não Te esqueças De nenhum De seus Benefícios É ele Pernambuco No Brasil E no mundo Nós temos Aqui entre eles É a nossa Irmã Miriam Xavier Ela diz Culto maravilhoso Deus continue Abençoando a todos A irmã É o irmão Nascimento Ele está lá em Alagoa Grande Paraíba Ela é de Sou Ou melhor Sou Bernadette De Alagoas De Alagoas Grande Paraíba Culto maravilhoso Deus abençoe Ainda Cultoando conosco Também Nesta manhã A irmã Eleonais Severina Ela diz Deus abençoe O pastor Ailton A Rede Brasil E esta equipe Maravilhosa Esse culto É uma benção Todas as manhãs Do meu lar Deus abençoe Serva de Deus Também conosco Ainda cultoando Nesta manhã Nós temos aqui Os nossos irmãos Ali De João Pessoa Na Paraíba Irmã Selma Família Sempre cultuando Conosco E também A nossa irmã Cláudia Ela pede as orações E diz Esse culto É uma benção Deus abençoe A todos Que fazem A Rede Brasil E alguns irmãos Aqui Não dá pra gente Citar o nome De Maceió Alagoas E também Nossa irmã Carmozinha Oliveira Ela diz A paz do Senhor Jesus Estou assistindo Aqui em Limoeiro Do Norte Ceará Que culto Maravilhoso Amém Ainda A irmã Edilma Silva Ela diz A paz do Senhor Mande Uma gota de orvalho Para nós Estamos aqui Trabalhando No hospital Santa Terezinha Ligadinha Na Rede Brasil Olha aí Que benção Vai agora aí Uma gota de orvalho Para esses irmãos Com o evangelista Josué Nicolau Queridos irmãos Recebam nesta manhã Esta palavra Da parte de Deus Que Deus continue ajudando A todos que Participam Tenham acompanhado A programação Da Rede Brasil Mesmo distante Mas a Rede Brasil Se aproxima de você Através das redes sociais Também A nossa saudação Também queremos enviar Irmã Celana Irmã Celiana Irmão Andiel Irmã Eline Receba também Esta palavra de Deus Caio Leão Toda a família O presbítero Gil do Carneiro Também E esta gota de orvalho Para todos Os nossos queridos irmãos Em Isaías Capítulo 41 E o versículo 13 A nossa amada irmã Irmãos que estão Acompanhando também Nos hospitais Receba esta palavra Palavra da parte de Deus Isaías capítulo 41 Versículo 13 Porque eu Senhor Teu Deus Te tomo pela tua mão direita E te digo Não temas Eu te ajudo Glória a Deus Receba esta palavra de Deus Como gota de orvalho Em seu coração Saiba que Deus É aquele que te ajuda Ele é aquele que te esforça Ele é aquele que está Ao teu lado Para isto Não temas Ele é o Senhor Que está no controle De todas as coisas Que Deus abençoe A todos Nossos queridos irmãos Amém E esta gota de orvalho Também foi para Nossa irmã Josenilda Campeira Ela colocou aqui agora Somos da Paraíba Estou em Campina Grande Esse culto é maravilhoso Deus abençoe A toda a equipe aí Amém Meu irmão Um abraço para a senhora Família E todos aí Em Campina Grande Na Paraíba E agora Pernambucanos Paraibanos E todos Vamos orar ao Senhor Agradecer a Deus Por este culto E também Apresentar os pedidos De orações enviados Aqueles que estão Nos hospitais Como a nossa irmã Que trabalha ali No hospital Como enfermeira Ela liga a TV ali O hospital Santa Terezinha Servos de Deus E coloca ali Para os pacientes Para os clientes Estarem ali Assistindo e ouvindo A palavra de Deus Para vocês que estão No hospital aí Vamos orar por vocês também Há um milagre de Deus Para você nesta manhã Evangelista Josué Nicolau Amém Pai no nome de Jesus Nós te damos graças Senhor Por tudo que o Senhor Tem feito nesta manhã A ministração da tua palavra Os louvores entoados a ti Te apresentamos Oh Deus A cada vida Os que conseguiram Entrar em contato Senhor Através Desta programação Mas a tantos outros Senhor Que estão angustiados Sofrendo Triste deste dia Mas como diz a tua palavra Tu és alegria Nós cremos Senhor Alcança a todos Oh Deus Esta programação Que chega nos hospitais Que chega nos presídios Que chega no local de trabalho Desse teus filhos Senhor Que agora cultua E ouve a tua palavra Ajuda a cada um Tu és o nosso refúgio Fortaleza Continua com tuas mãos estendidas Sobre a Rede Brasil Toda a equipe do culto doméstico Continua ajudando a todos Em nome de Jesus Amém Amém Queridos A Rede Brasil Continua aí Abençoando sua vida E tem muito mais de Deus Para você Mas por hoje A equipe do culto doméstico vai Mas a boa notícia É que Jesus não vai Ele fica aí Ele fica aí Fica aqui E fica conosco Fica conosco Nosso nome Amado e bom Jesus Fica conosco Pelo teu imenso amor Como os discípulos Que pediam No caminho De Emmaus Fica conosco Nosso amado e bom Jesus Jesus Jesus